Fala pessoal, começando mais um videozinho com vocês, estamos aqui nesse sábado, tá noite, daqui a pouco fica a dia, estamos aqui na nova favela que a gente tá agora, tá ligado? É, quem não viu a live, quem não viu a live anterior, que fiz lá naquele canal de live, eu já mostrei bastante dessa favela, mostrei bastante, o canal de live é Toninho da Silva Live, é só comparecer lá, demorou? É só comparecer lá, que lá tem bastante informação dessa favela, eu vou ali pegar umas paradas pra gente poder vender, aí você fala assim, pô Toninho, mostra a favela aí, eu mostro, na volta, na volta que a gente vai ter que passar aqui, eu pego e mostro ela melhor, porque vai tá de dia, tá, me demorou? Então, bora ali pegar uma parada, que é melhor, tá de noite, a gente já pega, que parada, a gente, ali tá mostrando cocaína, não é, é maconha, então a gente vai lá no local, vamos pegar, deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui, a gente vai lá no local, a gente vai pegar, e aí a gente vai pegar e vai guardar, não, a gente vai pegar, processar e vender pro pessoal, mano, aí você fala assim, mas pra quem que você vai vender? Você vai ficar parado vendendo, não, a gente vai vender pros NPC, ou vai nas casas dos caras vender, mano, isso tá dando uma grana muito boa, tá ligado? Então vamos fazer uma graninha, de boinas, de boinas, tomara que nada dê errado, tá ligado? Tô sem arma agora, no momento, tô sem arminha, acho que eu tô indo pro lado certo, né tio? É, tô do lado certo, aqui a gente chega lá, então vambora lá, lá na maconha, já, já, já deixa o likezão aí no início aí, demorou, deixa o like aí, mano, vai quebrar seu dedo, tá ligado? Deixa o like, já se inscreve no canal, tô fazendo um teste, tô gravando a 50 FPS, vocês devem estar reparando aí, 50 FPS, tá legal, não sei, faço ideia se tá legal, é porque tá 50 FPS pra mim, tô gravando a 50 FPS, É, deixa eu ver pra onde eu tenho que ir, aqui mesmo, aqui resto, de boa, tô sem capacites os mesmos, a gente vai fazer parada errada mesmo, tio, não botar capacete não, mano, Vamos de boina aqui, numa boa, numa nice, já vai ficar dia, eu sei que o pessoal pode ver coisa de noite, mas tá tranquilo, já fica dia, tomara que não tenha polícia olhando por aí também, porque senão já sabe, né, o bagulho e pega, tio. Um, dois, três, quatro, cinco mil, ele não é a maconhinha mais gostosa do Brasil, até parece, né, tio, nunca usa, nunca cheira, nunca assopre, mano, porque se você assoprar, o balão enche, tá ligado? Então fica esperto nessa aí, mano, fica a dica pra quem gosta de dicas aí, demorou? Já vai anotando seu caderno, chegamos aqui no local, aqui é o localzinho onde a gente pega, ih, tem uma vaca ali, mano, cara, tomei um susto, achei que era alguém, Tá ligado? Ah, eu tô querendo ir lá na favela dos inimigos também, mano, dá uma olhada lá de como é que é a favela deles, mano, mas a gente tem que chegar muito de cautela, a gente faz isso aí ainda hoje, demorou? A gente vai lá na passadinha, deixa eu pegar aqui as paradinhas aqui, mano, tem que pegar, né, tio, vamos pegar aqui, tranquilamente, cadê, 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 mano? Eu vim aqui, ó, pegando cannabis, ó, foi você, ali em cima só o nome que tá errado, ele só tem que atualizar o nome, deixa eu pegar as cannabis aqui, deixa eu pegar bastante aí eu volto com vocês. Ó, já peguei aqui a parada, já peguei, eu já tenho um pouquinho lá na casa, porque eu já tinha pego um pouco, demorou? Então eu vou juntar com esse aqui que já tá no inventário cheio, vou lá na casa, vou aproveitar, vou pegar todos que tem lá, tá ligado? Só que antes eu vou passar ali que eu vou trocar a moto, vou guardar na garagem, né, e pegar de volta, porque o que você viu, caiu, voltou rapidão, e aí eu agora não tô conseguindo abrir inventário dessa porcaria, mano. A intenção era lotar esse inventário, né, mas fazer o que, né, tio? Passar por aqui mesmo, que é XT, né, tio? XT, XT a gente pode abusar um pouquinho, mano, vambora, vambora pro local. Essa parada assim de abusar um pouquinho, cara, você tem que reparar no veículo, tá ligado? Porque às vezes o cara pega uma CG e pulou de uma montanha de 438 metros, tá ligado? Aí não tem como, né, mano? Aí você tá meio que abusando da física do anti-jogo, tá ligado? Presta atenção no que você faz aí, demorou, mano? Vamos passar o rodo invocente, vambora, hein? Vamos seguir por aqui tranquilamente. Se o Kanami pegar com isso aqui, cara, aí vai ser foda, hein? Mano, pegar com isso aqui vai ser foda, tio. Onde é que troca mesmo a parada da moto, mano? Aqui na frente, aqui na frente, calma aí. Eu já tô lembrado, tio. Tem uns lugares diferentes, cara, que eu também mostrei lá na live, pra quem não viu, tem um baú na cidade. Tá ligado aqueles séries, aquelas paradas americanas, que os caras guardam uns negócios no depósito e tal? Então, aqui também tem um depósito, cara. Todo mundo tem um depósito lá na praia, lá, mano. Então, ó, tem coisas lá minhas. Eu não sei se tem coisa minha lá. Acho que tem. Acho que tem dinheiro sujo lá. Deixa eu guardar aqui rapidão. Ó, nem guardar o veículo dá, tio. Não tenho permissão pra deletar o veículo. Vou deixar ele aqui. Vou pegar ele aqui de volta, aqui. Aquele veículo aí parece que não é meu mais, mano. Ó, tá falando que já tá aqui, mano. Abre o portão agora. Beleza. O portão só abre agora quando eu tenho carro, mano. Eu não tô de carro. Como é que eu vou pegar lá agora? Puta merda, mano. Não, faz isso não, mano. Eu tenho que ter um lugar pra me passar. Calma aí. Não, eu quero o meu carro de volta, tio. Calma aí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Meu pai, você vai ter que pegar o carro, mano. Não, mas o carro não vai dar pra ir, velho. Eu quero ver lá dentro, tio. Aí, o carro eu peguei. Ué. Nada disso. Nada desse carro aqui não é meu não, tio. Não é com essa não. Meu carro, ele tá todo equipado. Calma aí. Calma aí. Eu vou pegar minha moto. Ah, rapaz. Aqui é gene, aqui é gene, aqui é gene, aqui é gene. Ufa. Essa foi por pouco, hein. Puta que pariu, mano. Sai daí, rapaz. Você acha que eu não vou pegar minha moto? Não, é ruim que não, tio. Sai. Você tá me tirando, né? Vai, vai, vai. Deixa eu guardar isso aqui. Ixi, mano. Agora isso aqui deu problema também, cara. Cadê minha moto? Ah, mano. O que é isso, cara? Não tô entendendo nada, tio. Tava com a parada aqui. Agora minha moto não tá, mano. Ah, mano. Na real, velho. Meu pai do céu. Deixa eu ver uma coisa aqui, velho. Meu pai do céu. Esse veículo aqui não é meu, mano. O que é que tá acontecendo, velho? Calma aí, guys. Deu algum problema mental? Alguma coisa aqui, velho. Caralho, sumiu minha moto, meu carro. Não é esse? Calma aí. Eu já volto aqui, mano. Deixa eu rebobinar minha mente aqui, que... Que senão a gente não vai conseguir, não, tio. Agora sim. Agora sim. Parece que a gente vai conseguir, hein? Vambora. Vambora lá na favela. Tá de dia. Vamos aproveitar. E aí, tiozão? Tá doido? Porra. Cai nesse jeito aí. Daqui a pouco eu perdi o carro, tio. Cara louco, irmão. Quase que... Carro de BMW ainda, tio. Nossa senhora. Pensa passar lá na favela com esse carro aí que ele vai ver. Vambora lá. Vamos mostrar um pouquinho da favelinha pra vocês. A gente pega a paradinha. Já leva. Beleza. É a moto no freio. A favela tem vários bequinhos, mano. Vários, vários bequinhos. Deixa eu fazer aquele trajeto lá da casa. Porque aí eu mostro mais pra vocês. Ó, começando aqui da casa aqui, ó. A gente sai. A gente pode quebrar direita. E quebrar direita de novo aqui, ó. Nesse bequinho, ó. Tem várias coisas nesse beco aqui. Quer ver, ó. Vira a direita, ó. Aqui já tem uma padaria. Padaria doces pães, ó. Ali dentro, ó. Dá pra comprar uns pãezinhos. Aqui tem a borracharia do Tião. O quê? Seu barraco é minha alegria. Que isso, velho? Como assim? Seu buraco é minha alegria? É isso? Seu buraco? Seu buraco é minha alegria. É, você tá de doença, tio? Você tá doido, meu buraco, essa alegria. Tá pra cá do caramba. Loteria de boa sorte. Ó, loteria boa sorte aqui, ó. Topzinha. Pra o cara quiser fazer uma loteria, uma fézinha. Aqui também tem uma breja. Jogar uma sinuquinha, pá. Top, hein, mano. Massa esses post, né, mano? Olha os post, como é que é. É, tipo, vai ligando, tá ligado? Olha só que top, mano, ó. Vários detalhezinhos, ó. Aqui pra cá tem mais coisa. Deixa eu dar a entradinha aqui, ó. Nossa senhora, mano. Muito bem feita a favelinha, velho. Ficou top demais, cara. E tem mais coisa lá pra cima, mano. Vou mostrar pra vocês. Mais coisinha lá pra cima. Ó, aqui outro mais bequinho, pá. Aqui dá pra se esconder bastante dos caras, tio. Ah, não dá pra se esconder muito, 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 velho. Vambora aqui. Pra quem viu a live, os caras já invadiram nós. Lá na live também tem. Ou ia recortar da live e botar no canal? Ia, mas aí não... Muita gente já viu, né? É só sei lá se você não viu ainda. Tem um lugarzinho que dá pra entrar, calma aí. Beleza. Não vou falar nada não, mano. É o que tá acontecendo, tá ligado? A moto foi e eu fiquei, mano. A moto foi e eu fiquei. Ah, mano. Caiu o servidor, vai voltar rápido. Quer ver? Vai voltar rápido. Vai voltar rápido. Vai, 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 vai. Voltou, voltou, voltou. Vamos aproveitar que voltou, hein. Vamos continuar aqui. Eu acho que é aqui que entra, ó. É aqui que entra, ó. Não, é aqui? É, é aqui, é aqui. Calma aí. Deixa eu ver aqui uma parada. É, é aqui mesmo, é aqui mesmo. Vamos continuar aqui, ó. Tá vendo que tá um escadariz gigante aqui, mano? Se liga, hein. Os caras vão ficar putos que eu tô mostrando isso? Pode ficar, mano. O problema é deles, tá ligado? O pessoal tudo já vai ver daqui a pouco mesmo. Então eu vou mostrar logo. Aqui pra cima tem várias coisas, tá ligado? Ó, vamos subir a escadinha aqui. Acho que é por aqui mesmo que sobe, né, mano? Não tô lembrado direito. Ó, aqui tem umas casinhas, pá. Não, não é aqui que sobe, mano. Onde que é, mano? Tem vários locais, velho. Você perde muito aqui. Aqui, aqui, aqui. Eu acho que eu achei o local, mano. Acho que essa escadaria aqui, ó. Eu não sei se é essa aqui, mano. É muita escada, tá ligado? Pra procurar, velho. Mas eu acho que é essa aqui mesmo. Vamos subir aqui a escadaria. Tiro a capacete aqui. Depois eu pego, ó. Olha o tamanho dessa escadaria, tio, ó. Vamos subindo, vamos subindo. Tem mais coisas aqui pra cima. É, eu acho que é por aqui mesmo. Vamos subir. Vamos continuar subindo aqui. Aqui tem o quê? Aqui tem... É que eu não tô lembrado, mano. Eu já vim por aqui, tá ligado? Eu já esqueci, velho. Onde é que tá o resto da escada, velho? Ó os becos, ó os becos. Ó os bequinhos. Caralho, os bequinhos, velho. Tá louco, tio, ó. Ó, ó o bequinho, ó o bequinho. Aqui já não tem... Nossa senhora, dá pra ir sim, velho. Olha isso, olha isso. Que isso, tio. Dá pra esconder muito aqui, mano, ó. Caralho, mano. Tem vários locaizinhos, tá ligado? Ó, tem um local que eu quero mostrar e eu não sei onde que é, mano. Já esqueci. Ó o pessoal chegou de moto. Ali em cima tem uns tiozinhos, pá. Ah, mano, eu vou ficar devendo essa pra vocês. Tem um lugar que eu quero mostrar. Vocês estão vendo? É tanto bequinho que eu já não sei onde que é, velho. Eu não sei onde que é. Eu tô ouvindo um barulho de coração, mano. E aí, eu tô morrendo, caralho. Que porra é essa? Vambora, velho. Vambora. Vamos ali na casa ali. Eu ia mostrar um lugar diferente ali pra cima. Mas é que eu já não sei onde que é, mano. Outra vez eu vou mostrar. Tá tranquilo. Porque ele não vai passar, não. A parada é a seguinte. Eu deixo ele aqui na casa aqui pegar o restante da parada. Quando eu vou lá pra processar. E aí a gente vai vender, mano. Quero ver quanto que a gente vai tirar essa coisa só com a motinha, tio. Deixa eu aqui em cima pegar o restante. Calma aí. Já enchi a moto e tem um cara pegando droga aqui, tio. Quem é? Quem é esse mano aí, mano? O bagulho fica doido, hein, filho. Se eu não conhecer, hein. O bagulho fica doido, hein, tio. Tem nem arma aqui, mano. Os tios vão aí. Só observando, pá. Tem um cara aqui dentro pegando, mano. Pegando? Tá processando, né. Cadê? É quem é esse cara? Tá ali, tá ali, é. Vou dar um socorro na nuca. Já até vi quem é, mano. Costa, hein. Costa aí. É os homens. Costa sem fazer nada, hein. Tá louco? Você quer me assustar, hein, irmão? Faz isso comigo, não. Meu Deus. Calma aí, velho. Caralho. Nossa, mano. Tá morrendo aí, porra. Velho. Cara, mano, na moral, tu tá ferrado na minha... Nossa, mano. Calma aí, sério, mano. Puta, aquilo é uma merda, velho. Oh, é, mano. Nossa senhora, calma aí. Eu tenho que fazer uma parada. Nossa, eu tava dando uma olhada aqui no celular, mano. Senhor, amado. Que susto. Calma, calma. Que isso, cara. Aí, sumiu. Que isso, velho. Calma aí. Vamos ver aqui. Qualquer coisa, eu volto já vendendo, tá ligado? Qualquer coisa, eu vou voltar já vendendo. Já processo tudo aqui. Aí, já volto na hora de vender. Demorou? Então, já vou ir o teu. Aí, irmão, Andai. Você tem como tirar o carro aí, não? Tem, tem. Calma aí, calma aí. Porra, antes que eu quebre esse carro seu todo aí, seu trouxer. Sai com essa porra daí logo, rapaz. Beleza, beleza. Porra. Só aí. Fica com medo mesmo, mano. É o seguinte, eu vou cancelar essa missão aqui. Que agora sim. Agora nós vai... Vai começar a entregar, mano. Eu tenho um... Eu tenho quanto aqui? 30? Deixa eu ver. 30. Tenho 30. Vamos 30. Vou fazer levar essas 30 aqui. Vamos ver quanto é que a gente vai ganhar mais ou menos, hein. O restante a gente faz depois. Eu faço em off aqui o restante. Isso aqui é só pra gente ver como é que é, mano. Vai, tiozão. Vai, tiozão. Aparece outro aí, mano. Ninguém tá querendo não o bagulho, mano. Eu puxei de bagulho aqui, tio. Vai. 7, 7, 7. Aqui na frente. Vambora, vambora. Abre o portão. Vamos lá vender 7, tio. Vamos ganhar uma grana, hein. Quero ver quanto é que a gente vai ganhar. Ô, irmão. Tá querendo ficar sem retrovisor, mano? Tá doido, opa. Quebra esse retrovisor seu no pé, tio. Aí, chegando ali no local certinho pra poder vender. Paipu, não sei o que lá. Chegamos aqui certinho, mano. A parada é aqui nesse bequinho aqui, ó. A gente entra de moto mesmo, tio. Quem que tá querendo comprar? Essa casa aqui, ó. O pessoal dessa casa aqui, tio, ó. Fala aí, irmão. É, nóis. Se quiser alguma coisa, é só chegar eu dar o toque, tio. Faltando 7 cocaína. Como assim, irmão? Que cocaína caralho, mano? Meu Deus do céu, mano. Que negócio tá bugado, hein. Eu vi maconha, maconha. O negócio tá brilhando cocaína, mano. Não pode ser que eu fiz isso aqui tudo à toa, mano. Não pode ser, velho. Não pode ser. Impossível. Tipo, tá ligado? Tá impossível, mano. Vamos nessa última aqui, velho. Porque se for, mano do céu. Eu não fiz isso tudo à toa, não, velho. Por favor. Fala que eu não fiz isso tudo à toa. Porque quem faz à toa, à toa, fica à toa, mano. Por favor, não fala que eu fiz isso tudo à toa. Eu tô esse tempo todo, dando pra fazer uma parada. Eu não fiz essa parada à toa, velho. Não pode ser à toa, mano. Dá o papo aí, dá o papo aí. Eu acho que não pode ser à toa, não, velho. Calma aí. Chegando aqui no bagulho do lugar. Aqui, tá ligado? A gente vai fazer um negócio aqui. Se o cara quiser cocaína, a gente vai vender maconha mesmo, tá ligado? A senhorinha ali. Pô, a senhora da rua. A um ponto ciclone de lá, mano. Nossa, mano. Por que que eu tô sentindo que vai dar ruim isso? Chegando. Agora é a hora da verdade, hein. Agora é a hora da verdade pra gente vender, mano. Esses caras aqui tão querendo só trocar cocaína, tio. Cadê, mano? Será que a gente tem que ficar cancelando até parecer a nossa? Mas acho que não, mano. Acho que é porque tá errado mesmo, tio. Faltando cocaína. Ah, não, mano. Não faz isso não, tio. Eu fiz isso tudo à toa, cara. Meu Deus do céu, véi. Muito obrigado aí, pessoal de administração. Muito obrigado. Valeu pela bela configuração aí. A gente é dono da maconha e tá vindo a cocaína. De boa. Puta que pariu, hein. Meu pai do céu. A gente tá sem dinheiro, então vamos deixar o vídeo por aqui, mano. Já se tem gostado, deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Amanhã a gente resolve essa parada aí. Então, fui.